Boa noite, Mespalho! Sejam todos vocês muito bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal da Implacável, o curso preparatório para guardas municipais que mais aprova no Brasil. Afinal, nós estamos em todos os lugares do Brasil. Onde sair um edital com prova para a guarda municipal de determinada cidade, lá nós, da Implacável, estaremos. E saiu o edital para a Guarda Metropolitana de São Paulo. E nós não íamos ficar de fora, obviamente. Nós vamos tratar do edital, nós vamos fazer uma análise na videoaula de hoje. Eu vou também apresentar alguns conteúdos e eu também vou me apresentar. Meu nome é professor Pedro Duarte, sou professor de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso, Educação Artística, Ciência Política e Atualidades. E as provas de guarda municipal têm cobrado muito conhecimentos gerais e atualidades. Nós já vamos ver o que se trata de atualidades quando uma prova cobra em seu edital esta matéria, esta disciplina. Mas eu vou me dirigir especialmente para vocês aí de São Paulo. E São Paulo, e São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa, São Paulo que terra boa, São Paulo da garoa. A única vez que eu estive em São Paulo foi no ano de 2018. Eu sou de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, aqui no extremo do Brasil, na divisa da Argentina com Uruguai. A única vez que eu estive em São Paulo eu pude comprovar que realmente São Paulo é a terra da garoa. E o que o edital vai cobrar a respeito de conhecimentos gerais e atualidades agora que saiu a banca que irá realizar o processo seletivo, agora que já estão abertas as inscrições para esse processo seletivo e vale lembrar, mil vagas. Vou repetir, vou repetir, tu pode não estar acreditando, como que pode? Claro, é a maior cidade do Brasil, então tinha que ter um monte de vagas, mil vagas para a Guarda Metropolitana de São Paulo. Aqui está, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo lançou então o edital para o processo seletivo que irá aprová-los. Claro, vocês que estão conosco aqui na Implacável Concursos, o período da inscrição já foi visto aqui, eu estou apenas apresentando novamente. Começou hoje, hoje, dia 1º de abril de 2022 e estará aberto até o dia 4 de maio de 2022. No que diz respeito à minha disciplina, vamos dar uma analisada aqui, deixa eu transformar o ponteiro em caneta para destacar alguns pontos importantes e depois nós já vamos tratar de resolver algumas questões que a banca, a banca cobra. Agora, é muito importante nós sabermos como que a banca cobra as suas questões, porque existem várias bancas pelo Brasil e cada banca tem uma forma, um estilo, um modelo de questão. Claro que essas questões serão no formato objetivo, A, B, C, D ou E, múltipla escolha, mas já é interessante nós sabermos como que se responde uma questão de múltipla escolha com alternativas que vai de A, B, C, D e E. Nós temos nestas questões com alternativas, uma que é o gabarito, imaginem que B é o gabarito, então as outras questões que são erradas são chamadas de distratores. Mas eu já vou mostrar para vocês que quase sempre nos distratores, ou seja, nas questões, nas alternativas erradas, aparece uma que é muito semelhante com o gabarito, com a resposta certa. Então nós temos que ter um cuidado. Eu analisei aqui a banca e eu percebi que justamente é assim que a banca se prova. Vamos fazer uma análise do edital. A banca é a IBADE. O que é a IBADE? É o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e traz logo no seu edital uma nomenclatura um tanto quanto estranha, porque quase sempre aparece conhecimentos gerais. Dessa vez apareceu Realidades Municipais e algumas pessoas que são os concurseiros, esse pessoal aí que está em busca da aprovação, sempre procurando uma prova e muita gente de outros estados irá a São Paulo realizar essa prova da Guarda Municipal, deve ter ficado meio perdido. Assim, ué, mas sempre aparece conhecimentos gerais? Agora apareceu Realidades Municipais? Calma, pessoal. Calma, pessoal. Calma. Segura esse coraçãozinho. É a mesma coisa. Como nós aqui no Sul dizemos, a morena é a mesma. Só mudou o penteado. Vejam comigo. Realidades Municipais, que nada mais é do que conhecimentos gerais. Vai perguntar questões a respeito de fatos políticos, econômicos, sociais e culturais. Vale aqui destacar que sociedade é tudo aquilo que nós vivemos, é o que nos cerca. Cultura é tudo aquilo que nós, seres humanos, produzimos. Então, cinema é cultura? É cultura. Teatro é cultura? É cultura. A construção de um prédio é cultura? É cultura. A produção de um livro é cultura? É cultura. Então, vejam só que mesmo que nessa análise digital que nós estamos fazendo apareça uma frase bem curta, já tem questões ali que englobam uma gama gigantesca de outros assuntos. Então, são questões relacionadas a fatos políticos. Nós vamos ter que analisar a política do Brasil e do estado de São Paulo, também da cidade de São Paulo. Aspectos econômicos, a economia do Brasil como anda, a economia de São Paulo como está nesse momento. Aspectos sociais e culturais. Do quê? De questões nacionais a nível de Brasil, mas também apresenta a banca de temas internacionais. E aí o bicho pega. Aí fica mais difícil. Por quê? Em uma videoaula anterior, que também está disponível na plataforma do YouTube aqui da Implacável, eu explicava que 2020 e 2021 foram os anos mais loucos da história do planeta. Desde que a humanidade é a humanidade. Desde que nós somos uma sociedade, 2020 e 2021 pode garantir, será um ano eternamente lembrado. Claro, por coisas muito negativas, mas também por eventos e fenômenos que marcam e já colocam 2020 e 2021 como anos extremamente marcantes e literalmente irreversíveis. Porque vale lembrar, nós tivemos uma vida antes de 2020. Lembram como era a nossa vida lá em dezembro de 2019? Quando nem se falava em Covid, distanciamento, máscara, essas coisas. Então, no mundo a gente vai ter que analisar as questões que foram divulgadas na mídia local e nacional nos últimos tempos. A respeito de temas nacionais e internacionais. Isso nada mais é do que atualidades. Então, eles apenas mudaram um pouquinho aqui, realidades municipais. Mas aqui no item 3, eles estão falando de atualidades. E para vocês que estão estudando para a prova da Guarda Metropolitana de São Paulo, o que é atualidade? A gente de vez em quando compra esses livros em bancas de jornal que trazem calhamaços, literalmente. Trazem polígrafos. E vou mostrar um para vocês. Vou trazer um para vocês. Olha só. A atualidade eu comprei justamente para mostrar. A atualidade para estudar, para concurso. Olha o tamanho do material. Isso aqui tem mais de 300 páginas. Então, não tem como colocar tudo em 300 páginas. E tem outra coisa também. O pessoal, para vender esses conteúdos, eles colocam assuntos que já estão defasados. Que já não é mais atualidade. E aí, você deve estar perguntando. O que é atualidade para uma prova de concurso? E eu já vou recortar aqui o objeto do estudo desse primeiro item que nós vamos analisar hoje, nesta videoaula totalmente gratuita, aqui no canal do YouTube. A atualidade é tudo aquilo que aconteceu nos últimos dois anos. Então, tem que ver. A partir do edital, conta para trás dois anos. O edital saiu agora em março de 2022? Então, a partir de março de 2020, é atualidade. Pode aparecer em uma prova. É muito assunto? É muito assunto. Nós vamos analisar hoje algumas questões de atualidades da mesma banca, da IBAD, em provas de processos seletivos recentes e como ela se apresentou. Além disso, quem fizer parte da nossa plataforma, comprar o curso completo da Implacável Concursos, nós vamos estudar também as realidades municipais do Brasil, com ênfase, obviamente, na cidade de São Paulo. E São Paulo é grande, São Paulo tem muito assunto. Aspectos físicos da geografia, como relevo, hidrografia, clima, vegetação, questões ambientais, sempre tem um assunto relacionado a questões ambientais. Mas, recentemente, na prova realizada aqui no Rio Grande do Sul, para a SUSEP, que é os funcionários que trabalham nos presídios do estado do Rio Grande do Sul, foi perguntado sobre o aumento das queimadas no Pantanal. Tem até uma novela que foi lançada agora, recomeçou, acho que é a terceira edição da novela Pantanal. Então, questões ambientais, sim, são muito cobradas. E isso aqui, a gente, às vezes, tem que associar com temas históricos, como eu já vou mostrar para vocês. Aspectos humanos e econômicos, o crescimento da população. Isso aqui, tu pode ir direto no site do IBGE, para verificar como que está a população do estado de São Paulo, e da cidade de São Paulo, a expansão urbana e a formação de metrópoles. Lembrando que São Paulo é a maior cidade do Brasil e a maior metrópole brasileira, uma das maiores metrópoles do planeta. Então, era óbvio que um edital para a prova de São Paulo falaria sobre essas questões de metrópoles. Vamos analisar este item aqui. Realidades municipais, ou seja, atualidades, os fatos ocorridos nos últimos dois anos. E eu trouxe para vocês duas questões da banca IBADE cobrados no ano de 2021, porque ainda está dentro desta análise de estudos relativa aos dois anos, que compreende a atualidade, a partir de março. O edital foi lançado agora. Então, esses são os assuntos que certamente estarão nessa prova, que será muito disputada, porque, afinal, serão mil vagas. Vamos ver aqui, olha só, em 2021, a banca IBADE fez uma prova para assistente social lá no Acre e perguntou o seguinte, as Olimpíadas de 2020, ó, 2021, 2020, aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é atualidade. As Olimpíadas de 2020 de Tóquio foram realizadas em 2021, está dentro do contexto de atualidade, em função da pandemia, e aqui já destaco, o que tem sido cobrado de questões a respeito de pandemia, de Covid-19, nas provas, nas mais diversas provas, de concurso público, com múltiplas escolhas, assim, não está no mapa, é um monte de assunto, a gente vai estudar isso também lá na nossa plataforma. Vamos voltar ao início dessa questão. As Olimpíadas de 2020 de Tóquio foram realizadas em 2021, em função da pandemia que assolou e assustou o mundo. Mesmo sem o público presente fisicamente, os jogos mantiveram a emoção de sempre. Além disso, esses jogos trouxeram novidades, os jogos trouxeram novidades. É aqui que está a pergunta. Com a inclusão de algumas modalidades esportivas no mundo olímpico, como quais foram as novas modalidades acrescentadas ao quadro de esportes olímpicos e que pela primeira vez estrearam na Olimpíada adiada e realizada com atraso na cidade de Tóquio, no Japão, no ano de 2021, porque deveria ter sido realizada em 2020, mas não foi por causa da pandemia. Pô, professor, eu não sei sobre isso. Teve mudança. Mas tu tem que também tentar eliminar algumas alternativas. Tu sabe, tu já viu, já acompanhou outras Olimpíadas. Tu sabe que basquete já existe. Então, basquete a gente retira da alternativa A. Outra coisa também, tu já viu revezamento 4x4? Em Olimpíadas? Já, já vi. Então, opa, vou cortar aqui, porque eu já vi isso aqui. Já acompanhei nas Olimpíadas. Aí ficamos entre C e E. E tem uma coisa aqui. Eu achei interessante essa questão pela brincadeira que fizeram. Porque o Brasil teve um aumento no número de medalhas. Foi a maior participação no quadro de medalhas da história do Brasil. Nós tivemos grandes nomes. Nós superamos a nossa marca em relação às Olimpíadas de 2016, que foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Lá e sempre quando o país excede, o número de medalhas aumenta. Claro, pelo apoio da população, da torcida que se faz presente. Não teve torcida aqui nas Olimpíadas de Tóquio, realizadas em 2021. Mas teve uma brincadeira que a Banca Ibade fez, que eles sugeriram, eles sugeriram que foi acrescentada a capoeira. Aparece capoeira aqui, aparece aonde mais capoeira aqui e aparece capoeira aqui. Tá, tudo bem. Tu não sabe se teve ou não teve capoeira. Eu vou trazer a notícia para vocês, porque lá na nossa plataforma eu vou fazer literalmente uma retrospectiva de tudo aquilo que foi assunto relevante para atualidades e que podem muito bem aparecer em questões de prova, particularmente nesta da Guarda Metropolitana da cidade de São Paulo. Olha só, retirada do site da UOL, Minuto Cultura, Olimpíadas Tóquio 2021. Conheça as cinco modalidades estreantes nos jogos. Quando foi veiculada esta notícia? 8 de setembro de 2021. E sempre que tu faz uma pesquisa no Google agora e vai para a notícia, muitas páginas de notícia já estão até sublinhando, marcando aqui o objeto da tua pesquisa. Eu fiz a pesquisa, dei o print, recortei para caber aqui no slide e vejam, os Jogos Olímpicos de Tóquio contarão com cinco grandes novidades. Isso porque a partir da edição deste ano, algumas modalidades integrarão o hall de esportes olímpicos de maneira inédita. São eles ou elas. O beisebol, também chamado de softball. beisebol, karatê e nós tivemos medalhas no karatê, escalada, surf e nós tivemos medalhas no surf e skate. E aí, quem não lembra, né? Da nossa pequena notável, que também ganhou medalha de ouro no skate. Então, beisebol, karatê, escalada, surf e skate. Viram? Assim foi cobrada a questão da banca IBAD, ano passado, usando os assuntos que estavam mais em pauta naquele momento e que ainda está em pauta. Tem sido cobrado muito. Já teve questão perguntando sobre se o Brasil superou o seu quadro de medalhas, quantas medalhas de ouro o Brasil teve. Tudo isso a gente vai ter que ver. Mas capoeira não faz parte dos novos esportes olímpicos. Até porque capoeira é uma coisa muito nossa. Tudo bem que a gente venda essa cultura para outros países. Mas também, se tivesse capoeira, ouro, prata e bronze seria nosso. Alternativa C. Usando o princípio da eliminação e até mesmo, às vezes, do mínimo conhecimento que a gente tem, a gente encontra a resposta certa de que karatê, skate, escalada esportiva e surf fazem parte dos novos jogos, as novidades das modalidades esportivas olímpicas que estrearam em 2021. Questão muito interessante. Vamos para outra questão agora também da banca IBAD, cobrada em 2021. Olha aqui, assunto internacional e que foi veiculado nos grandes meios de comunicação. Todo mundo acompanhou aquelas cenas horrorosas das pessoas tentando fugir do Afeganistão logo após a retirada das tropas norte-americanas daquele país do Oriente Médio e o grupo fundamentalista que tomou o poder começou a perseguir pessoas novamente e as pessoas tentando se segurar nos aviões, alçando voo e caindo de uma altura gigantesca. Nós vimos isso, foi notícia. Então, se foi notícia, foi impactante, era óbvio que estaria em questões de provas de concurso público quando o assunto é atualidade também de temas internacionais. E veja aqui, ó, temas internacionais. A banca perguntou o seguinte, Talibã é um grupo fundamentalista islâmico formado no fim da União Soviética no Afeganistão. A União Soviética foi uma união de países da chamada República Socialista Soviética. Isso surgiu após a Revolução Russa, já é história até, vou tentar não falar muito sobre história aqui. E o Afeganistão foi alvo da invasão da União Soviética. Entre 1979 e 1989. Voltando, vamos analisar novamente, porque tu tá lendo uma questão dessas na hora da prova, tu tem que entender todo o conjunto da obra. Talibã é um grupo fundamentalista islâmico formado no fim da União Soviética, no fim da invasão soviética do Afeganistão, por estudantes que defendiam uma rígida interpretação do Al-Qurão. Tanto é que a própria palavra Talibã, Talibã, ela, na linguagem deles, relaciona-se com a expressão estudantes, que defendiam uma rígida interpretação do Al-Qurão para governar o país. Talibã, inclusive, Taliyo, significa estudantes em Pasto, uma das línguas faladas no Afeganistão. Retirado da onde? Do Guia do Estudante, da Editora Abril, da temática Atualidades. Porque é isso que é cobrado, Atualidades. Mas aí vejam só como vai trazer lá para contextos históricos. E eu vou mostrar para vocês como que a banca retirou essa questão do site. A formação do Talibã no Afeganistão é um dos muitos efeitos colaterais do quê? Seria da Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975? Pessoal, só pelo princípio de cronologia já não fecha. Pela bipolarização entre Israel e Palestina? Ah, não sei. Porque sinto, vai ficar em dúvida entre duas questões. É muito comum desde os tempos da escola. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar e vão concordar comigo. Quase sempre, desde os tempos de escola, quando nós íamos responder alguma questão, a gente ficava em dúvida entre uma e outra. E aí a gente sabia qual era a resposta certa e marcava a errada. É porque sempre foi assim. Como eu disse anteriormente, nas alternativas de múltipla escolha, A, B, C, D ou E, sempre tem quatro distratores e um gabarito. Só que um dos quatro distratores é muito próximo do gabarito. Então a gente acaba ficando em dúvida. Guerra dos Seis Dias, conflito que envolveu Israel e países árabes, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, ok, é do mundo árabe também, mas não é relacionada à invasão soviética. A Guerra Civil da Síria, presente até hoje, Síria, Afeganistão, não. Bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética. Opa! Invasão soviética? União soviética? Ih, meu Deus! Será que a alternativa é? Ah, eu estou em dúvida. Pode ser Israel ou Palestina, porque os palestinos também estão próximos daquela região do Oriente Médio. Vamos ao site de onde foi retirada essa questão. Guia do Estudante, editora Abril. Talibã. Linha do Tempo com os principais fatos do grupo extremista. Vejam quando essa matéria foi publicada. Está muito pequeno aqui, mas eu vou destacar. 25 de agosto de 2021. Tema de atualidade, porque no início do ano de 2021, o Talibã voltou ao poder nos Estados Unidos. E voltando... Perdão, nos Estados Unidos não. Voltou ao poder lá na região do Afeganistão, depois da retirada das tropas dos Estados Unidos de lá. E o texto mostra aqui que insurgentes do grupo extremista Talibã voltaram a controlar a capital do Afeganistão, Cabu, e quase todas as cidades do país, 20 anos depois de terem sido expulsos por uma coalizão militar de nações lideradas pelos Estados Unidos. O governo Joe Biden decidiu retirar as tropas, deixou muita arma lá, e isso criou o chamado vazio de poder. E esse vazio de poder caiu nas mãos deste grupo que agora retomou o poder de Cabu, a capital do Afeganistão. Que já foi questão de prova de concurso recentemente. Perguntou sobre o Talibã, sobre o Afeganistão, e queria saber qual era a capital, Cabu. E aqui está a resposta. Entre 1979 e 1989, volta lá, olha aqui, entre 1979 e 1989, ocorreu a guerra afegã-soviética. Soviéticos invadem e ocupam o Afeganistão. O grupo de rebeldes afegãos, apoiados pelos Estados Unidos, lutam contra as tropas da União Soviética. Então foi um conflito entre os Estados Unidos que mandou armas para os afegãos contra a dominação soviética naquela região. Aí fica fácil de responder conosco aqui da Implacável. A alternativa correta? A alternativa E. Eram épocas de Guerra Fria, a bipolarização entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista que havia invadido aquela região. Os Estados Unidos criou os monstrinhos que teve que combater nos anos seguintes. E agora os monstrinhos estão com arma e tomaram o poder. Então, vimos duas questões da Banca Ibade no que diz respeito a atualidades. Ou também aqui no edital, a nomenclatura mudou um pouquinho, realidades municipais. Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais. Que, como nós vimos aqui, foram divulgados na mídia local e ou nacional. Pessoal, mais informações e muito mais conteúdo de atualidade porque eu vou fazer com vocês uma retrospectiva daqueles fatos mais importantes de 2020 e 2021. Mas tudo isso lá na plataforma da Implacável Concursos porque nós somos implacáveis na busca pela aprovação de vocês. Agora, vamos ter que fazê-los aprovar na prova da Guarda Metropolitana de São Paulo. Mil vagas e umas 900 nós vamos fazer com que vocês ocupem estas vagas. Tchau, tchau pessoal. Bons estudos.